Música Quando meia noite eu me encontrar Junto a você Algo diferente vou sentir Vou precisar me esconder Na sombra da lua cheia Esse medo de ser Um vampiro, um lobisomem Usa-se-pererê Um vampiro, um lobisomem Usa-se-pererê Música Quando meia noite eu me encontrar Junto a você Algo diferente vou sentir Vou precisar me esconder Na sombra da lua cheia Esse medo de ser Um vampiro, um lobisomem Usa-se-pererê Um vampiro, um lobisomem Usa-se-pererê Dona senhora meia noite eu canto Essa canção anormal Dona senhora, nessa lua cheia Meu corpo treme o que será de mim Que faço força para resistir A toda essa tentação Na sombra da lua cheia Que faço força para resistir O vampiro, um lobisomem Usa-se-pererê Um vampiro, um lobisomem Usa-se-pererê O vampiro, um lobisomem Usa-se-pererê O vampiro, um lobisomem Usa-se-pererê Viva! Viva! Foto, foto. A ti. Foto, foto. Foto, foto. Foto, foto. É brincadeira. Foto, foto. 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 Pessoal, obrigada. Boa noite a todos.